Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sete e me parece que entrou um time aí pra brigar com o Flamengo pelo Vidal. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Olha só isso aqui, a gente vai ver aqui. Petrodollas vão para o rei. Al Rayan, do Catar, entra na briga por Arturo Vidal. Seduz o chileno com o melhor salário e o reencontro com o James Rodrigues. Arturo Vidal aparece muito próximo do Flamengo e sua saída da Inter de Milão foi anunciada. No entanto, nesta segunda-feira, a terceira informa que Al Rayan está lá e seus Petrodollas estão dispostos a melhorar o salário do chileno. Se tiver dúvidas, pergunta a James Rodrigues. Mas, assim, o que eu penso é que, como o Arturo Vidal está no final de carreira, é natural, seria natural ele pensar, né? Tudo bem que ele já é rico, mas quanto mais dinheiro, assim, é melhor. Então, se ele sonha em jogar no Flamengo, é uma outra história. Aí ele vai negar essa investida do time árabe para poder, do time do Catar, para poder jogar no Flamengo. Mas, né, como o dinheiro é importante, a gente vai ver aí, ó. Os Petrodollas entram na corrida para definir o futuro de Arturo Vidal. O meio campo chileno já anunciou que não vai continuar na Internacional de Milão na próxima temporada e tudo parecia que o Flamengo do Brasil seria sua nova casa. Mas a última palavra não foi dita. Hoje, Vidal está curtindo férias após o término do curso na Série A, na Itália. Enquanto lá, terceira, informa que Al-Rayan, no Catar, se junta aos interessados por Rei Arthur. E é problema, problemas de caixa não tem no Oriente Médio. Vocês sabem, né, que lá o dinheiro é praticamente infinito, né? Então, é isso aí. Disputar contra um time desse é bastante complicado. Aí depende da vontade do jogador. De fato, Al-Rayan paga ao Colômbia James Rodrigo 1 milhão de dólares por mês. E o elenco asiático está disposto a oferecer mais de 6 milhões de dólares por ano, muito mais do que a oferta do Flamengo do Brasil tem pelo San Joaquim, explicou o terceiro. O jornal Matutino Nacional acrescentou que Arthur Vidal busca um novo destino no clube, no futebol. Não faltam interessados, pois vários clubes demonstraram interesse em ter o chileno. Embora sua saída para o Flamengo tenha sido quase assinada, as sirenes do Oriente Médio não ficaram indiferentes à possível saída do jogador da Inter de Milão. Segundo a mesma mídia, o Flamengo lhe oferece 5 milhões de dólares por ano, valor superado pelo Al-Rayan, sem contar também que Arthur Vidal voltaria a se encontrar no Catar com James, parceiro do chileno, na passagem dos dois sul-americanos pelo bairro de Munique. Arthur Vidal tem contrato até junho de 2003 na Inter. No entanto, o chileno já definiu que não está mais nos... Isso aqui é traduzido em espanhol. É devido ao seu papel secundário no elenco, liderado por Simone Zaghi, com Alex Sanchi. Alex Sanchi, que vai sair também. O meio campista tem a cláusula contratual e... Os Nezaneirazuri podem encerrar o relacionamento unilateralmente se pagar 4 milhões de dólares. Se o chileno não assinar primeiro com o Flamengo ou... É isso aí, gente. O Arthur Vidal é um jogador de qualidade, é um jogador que tem raça, é um jogador que interessa a diversos clubes. E agora vamos ver aí como é que vai ficar a situação dele. Vamos ver se o dinheiro oferecido pelo clube árabe vai seduzir o time do Arthur Vidal. Eu acho o seguinte, se ele sentir vontade de jogar pelo Flamengo e tudo, vestiu a camisa do Flamengo, pagou até a multa, né? Eu acho interessante. Mas se ele optar por dinheiro, a gente sabe que ele tem 35 anos, está no final de carreira e tudo assim. Então é compreensível ele optar por isso e não é mal nenhum optar por dinheiro. Porque a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é curta, é um tiro curto, que quanto mais você conseguir juntar na sua carreira, é melhor. Então não é demérito nenhum. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo vai conseguir ganhar essa disputa contra o time árabe? Vocês acham que o Flamengo vai conseguir contratar o Arthur Vidal? É isso aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se você curtiu no início do vídeo, muito obrigado. Se você não curtiu, curte aí porque ajuda bastante. Falou e até mais. Vídeo de nove dias aqui pra você.